Fala aí pessoal, tudo beleza? Sou aqui o Rodrigo e hoje eu vou continuar a série aqui do Tônico Mania Vamos lá Essa fase aqui que eu acho que é Tônico CD Eu lembro que isso aqui era tudo amarelo né, não tipo esse verbo aqui né Tudo bem né Mas a música é boa né Desculpa se eu estiver meio rouco tá gente, é que eu to meio gripado tá Tá Eeeh Qual é Eu te confesso Ah, essa aqui eu lembro Tônico CD, essa aqui eu lembro Vamos Tuyos Sônia que Tuyos Ai Ah Caramba Vamos Tuyos Eita, só que não lembro nada Mario Ai, vou cheque ponturé Cheque ponturé Uma coisa que eu, não, não, volta, 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 volta Uma coisa que eu pesquisei sobre o, ô bosta Sobre o Special Stage, tal, os bônus, o Special Stage, não o Esmeralda É que, quando você pega tudo lá, você destrava o Debug Mode, eu vou querer o Debug Mode Então tem que começar lá, então os Pessoal Stage Adoro esses escudos do Sonic 3 e Sonic Nucos Sonic Nucos Sonic Nucos Sonic Nucos Eu tava vendo os comentários dos outros de Sonic Mania né Muita gente fica, ah, joga com o Nucos Joga com o Nucos e o Nucos O Nucos e o Nucos O Nucos e o Nucos Ai, filho também O Nucos e o Nucos é um mod Tem, tá E também tem o Nucos, normalmente né Às vezes eu joga com o Nucos Vou mostrar rapidinho Aqui, vamos lá Tuyos E também vou trazer mods, tá Os mods tão bem ruins na minha opinião Gente, o jogo foi lançado o que? Há três semanas, um mês atrás, não sei Mas, o mod tão engateando ainda Engateando né Nossa, eu tô muito ruim Se você tá gostando desse vídeo, se você tá gostando desse vídeo, deixa o like aí tá gente Porque eu tô me esforçando aqui, gripado, rouco, pra gravar esse vídeo né Ok Ok Easy, busy Tô explorando aqui porque não tem nada Aqui tem, ouviu? Ok Ok Ó, perfeito, eu sei que sou perfeito mesmo Ai, o problema é aqui agora né Ó, perfeito Essa medalhinha aí, tá gente? Que você desbloqueia o debug mode, ó Pelo menos isso eu consigo pegar né, com a esmeralda, pelo amor de Deus Ai, bichinho Ai, bichinho Sai, bichinho Bata ele, Tails Tails Ele bateu Biiii Ai, volta, 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 volta Volta, fora aqui Entra comecei pulando ai eu não tinha visto o vermelho quer dizer tá, agora vamos procurar a esmeralda cadê esmeralda, meu deus checkpoint é, não vai dar pra me voltar a vida parabéns sony morreu morri, morri, perdeu, perdi, perdi ok não vamos subir no pet feijão do sonic ai bicho planta carnívora que não leva nada mario tá, deixa eu subir bicho obrigado ei sony, tô no brioco hein acho que eu não chego né chego sim, tá não chego não peraí, eu vou conseguir chegar eu vou chegar chego pô entrei, aqui é um miniboss miniboss ta kkkkk esse bicho da fase inteira que eu tô conseguindo a fase inteira batei seu filho fuck the police underground bem easy esse aqui morreu ai ó tem a plaquinha ah não, eu ia tô batendo na plaquinha mas não deu tempo papapá eu tô oco não, eles não fizeram essa referência sim, eles fizeram essa referência e tudo com o Tails com o Tails junto não agora é aquela fase que eu conheço né, amarela né essa mesma adoro essa fase eu gosto muito ruim meu Deus mas que ela é bonita ela é bem bonita é verdade peraí gente peraí escorrendo gripe é isso né gente esse vídeo vai chamar K.O. está ruim pronto esse vai ser o nome do vídeo ok, vamos lá ai que legal tem foguinho vamos lá ai vamos lá meu Deus do céu tô levando um dano nem tô vendo tô levando um dano vida 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 é bom né porque eu achei que eu vou chegar no chefão e vou morrer né ó goto com o fez de Sonic goto com o fez de Sonic ó ai tem foguetinho não ai ai segue põe treco ok pegar no canto aqui ó peraí que eu tô analisando tá gente tô analisando pronto 10 barra 10 pegar neuzinho também né neuzinho é bom tá aqui não tem mais nada até Cooper toc 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 tuc pahah Bosta, 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 merda Não pode falar mais bosta, tem que falar merda Que agora é YouTube Family Family, né? Ai, tô delirando, né? Vamos lá, vamos lá, Sonic Por favor, um bônus aí pra mim Uma esmeralda Deixa eu descer Um dó de mola Oi, mola Você quer uma cenoura? Tá mola Vamos lá O que é o chefão? É o Metal Sonic, eu lembro que tem um trance CD Sonic CD, eu também não gosto muito não Sonic CD, eu não gosto muito não, né? Animazinho, depois eu vou comer você no meu Tilly Dog Eita, Sonic CD Corridinha, né? Porque a corridinha é básica, né? Amy, vou salvar você, Amy Só não gostei da música, só Agora eu gostei Igual dessa parte Pela mãe Corre Tails Corre Tails Corre Crash Ah 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 Não pense besteira, hein, amiguinhos Aqui Pô, isso foi sacanagem, tá? Muito sacanagem, tá? Tá, o que ele ia fazer agora? Ah, isso aqui é uma referência do Sonic 2 lá Isso perto do meu anel mesmo Tá, o que ele ia fazer? Eu bato nele? Ah, Tails Ele não vai pular, né? Não, Tails Não precisa matar ele Tá, quando ele dá o Spin Dash Eu bato nele Vai ter o Spin Dash Tá, é o Spin Dash mesmo Vai, Tails Me ajuda também, né, Tails Senão é sacanagem Matei ele também Vou fazer ponto Que eu tô de matar os bichinhos, ó Vou morrer Eu tô sem anel Ei, um pelo menos Ei, mais um Ei, easy, easy, easy Easy, busy Agora vai me matar Não sai Vai me matar Sonic, não morre aqui não Vai, Sonic É sacanagem Eu tô sem anel, hein Obrigado Agora eu tô com anel Ah, não É importante Tô nem aí que eu tô atrasado aqui Eu quero anel Fala que vai ter mais um chefão, não É sacanagem Aquele ali Vamos lá Vamos lá Ok Ok O Robótnik O que eu ia fazer? Tá, entendi Tá, entendi já Ah, não é junto, ele quica, né? Ok, peraí Acabou Lixo Animazinhos Vamos lá, pula aqui Vai, Sonic, pula Obrigado Tem só o Botnik no fundo aí Do Adão Nossa, essa fase eu odeio Aquela fase d'água, meu Deus Mas pessoal, desculpa se nesse vídeo eu não fiquei tão animado Ou minha voz falhou pra alguma parte, tá? Eu tô gripado, tô ruim E mesmo assim eu tô gravando esse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like Se inscreva E tchau There's a base searching for So far and wide There's a place where you dream You'll never find Hold on to water E aí Obrigado.